Olá, bom dia para você que acompanha a NBR nesta manhã de segunda. O governo federal determinou a eliminação de todas as barragens do tipo amontante no Brasil. Esse método é o mesmo das barragens de Mariana, que se rompeu em 2015, e Brumadinho, que se rompeu este ano. A determinação, a resolução é da Agência Nacional de Mineração e foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A determinação da Agência de Mineração é que estas barragens que estejam sem uso sejam extintas até 2021. Já as que estão em funcionamento devem ser eliminadas até 2023. E as empresas responsáveis por essas barragens do tipo amontante devem apresentar até agosto deste ano um projeto técnico para que não haja risco nas obras. Segundo a Agência Nacional de Mineração, o modelo de barragens amontante foi amplamente usado nas décadas de 1970 e 90, porque ele tem o menor custo para o empreendedor. Mas, de acordo com a agência, esse método não é seguro e não pode mais ser tolerado no país. Aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro passa todo o dia, mas sem compromissos oficiais. Ele se dedica, nesta segunda-feira, a despachos internos. Ele já está no Palácio do Planalto. Eu volto a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, não saia daí. Na TV e nas nossas redes sociais.